Alô rapaziada de todo o Brasil, vamos curtir nosso rolê na paz, sem violência, sem depredações e sem arrastões família. Vem comigo assim. Olezinho são os fenômenos que aconteceram nos shoppings e parques da capital paulista, da grande São Paulo e estendeu para o Brasil inteiro. O rolezinho é um encontro de jovens, naquela época tínhamos os famosinhos do Facebook, e naquela época, pô, qual o lugar seguro para o seu filho de 13, de 15, de 14, de 10 anos ir? O lugar seguro é o shopping, o único lugar que qualquer filho vai falar, pai eu vou no shopping, e os pais vão deixar. Alô jovem que tá solteiro e não quer ficar sozinho, vem com o rolezinho, vem com o rolezinho. Se não quer ir para a balada, gasta todo o dinheirinho. Vem com o rolezinho, vem, vem com o rolezinho, vem, vem com o rolezinho, vem. Ostentação, dando rolê no shopping, mais ou menos assim. Em 2013, 2014, foi quando eles cresceram e popularizaram que os influenciadores, na época os famosinhos, eles começaram a ter famas, 20 mil, 100 mil, 50 mil seguidores lá no Facebook. Eu sempre tive um envolvimento muito grande com o pessoal do funk, do meio artístico, e esses famosinhos começaram a fazer esses encontros, tinha a força da internet, e eu tinha os caminhos dentro de como fazer dentro da lei, de como organizar, de como negociar, porque a gente teve que negociar. 5 mil pessoas em dezembro, final do ano, próximo às festas, shopping lotado, abastecido. E aí foi um negócio muito doido, porque a gente não tinha noção da proporção que aquilo ia tomar. E aí eles começaram a vetar os finais de semana, com segurança, com barricada, com... Tipo assim, inconstitucional, eles começaram a proibir a entrada de menores de idade dentro do shopping. O shopping, quando a gente viu o Darlan entrando no shopping, ele já falava, o cão chegou, deve vai aprontar alguma coisa dentro desse shopping aqui. Para o pessoal que está na praça de alimentação, pedimos até desculpa, mas isso daqui é um protesto em pro da cê-mergonhice do shopping metrô Quintaquera. Quem desafiou a gente foi a gestão pública. Falou que a gente não era capaz, que era um movimento de fogo de palha, que ia acabar rápido, e a gente mostrou o contrário para eles. Porque a gente chegou no momento de... Para! Todo mundo parava. Vamos fazer agora. E tal shopping. E a gente falava. E fazia. Eu me senti mesmo, igual as pessoas falavam, o rei do rolezinho. E aí começou a crescer, e aí começou Itaquera, Aricanduva, Tatuapé, Internacional de Guarulhos, aí começou o interior, Rio de Janeiro, e as outras capitais, nós viramos referência. Dois shoppings do Leblon, no Rio de Janeiro, decidiram fechar as portas no domingo para evitar os rolezinhos. No Gama, Distrito Federal, um shopping foi fechado com a chegada de um grupo de rolezeiros, um dos mais luxuosos de Brasília. A gestão pública teve que chamar a gente para conversar. E hoje ocorreu o primeiro rolezinho, organizado em parceria com a Prefeitura Paulista. Hoje nós estamos fazendo aqui o primeiro rolezinho oficial do Estado de São Paulo. Vamos continuar com o projeto, que é desafogar os shopping centers, né? E trazer a juventude para cá, para fazer essa manifestação cultural bacana. E é todo mundo junto. É isso que nós queremos. Pra quem está bem, curtindo o rolezinho! Qual que foi o momento de depressão? A morte do Leonardo, que estava desde o começo, que foi vítima de uma roleta russa. Um adolescente conhecido por organizar no ano passado os chamados rolezinhos em shoppings de São Paulo foi morto em um suposto acidente com uma arma de fogo. O suspeito de atirar no menino, que também se chama Leonardo, pediu para ver a arma. O dono disse que estava descarregada. O atirador pegou a arma e apontou para a vítima. Desta vez, o tiro saiu e a bala atingiu a cabeça de Leonardo. Quando a gente estava na maior alta e a gente perdeu o Léo. Ali foi uma coisa muito pancada para mim, porque fora o Léo, eu tive dois amigos meus que morreram numa semana e que me apoiaram muito. Eu lembro que eles falavam, pô cara, você é o primeiro da vila que não vai passar na televisão porque roubou alguém ou matou alguém, a gente vai te assistir. Eles lutavam e toda vez que eu penso, pô, às vezes passa aquele momento, tá difícil. Pessoas põem para baixo, vou desistir. Aí eu lembro deles. Tive várias ameaças telefônicas. Naquela época que a polícia perseguia por causa do movimento, tratava a gente como marginal. Explodiram a porta da minha casa com bomba. Então é um negócio muito louco, cara, que aconteceu na minha vida e isso não me amedrontou, não. E hoje eu apresento para vocês a fábrica de sonhos. DM House, da periferia para Mogi das Cruzes, Vila Oliveira, do bairro Nobre, na região. A DM House, ela traz influenciadores do Brasil inteiro para daqui ele estar para o mundo. Hoje deve morar umas 11, 12 pessoas, mas a galera que sempre vem. Cinco quartos, bem espaçoso, todos com suítes, com banheiro, closet, bem acomodados. Aqui a gente tem cozinha, lavanderia aberta, lavanderia fechada. Eu tenho a galera da dança, que é ligada à dança, mais ao TikTok. Eu tenho o pessoal do biscoito. Aqui nossa casa é conhecida como A01, que tem o maior público de biscoito, que é o biscoito. O biscoito é aquele negócio de você colocar a música lá, vai a galera, junta a galera, põe a música e fica dublando a música, falando, que é os vídeos que colocam as músicas em alta. E por isso que as grandes produtoras, a galera procura a gente hoje por causa desses números que são grandes aí, que a gente consegue alcançar e deixar essas músicas em alta. Ó, aí é que sim que é o vídeo, ó. A real, tá pegando? Então é isso que é o biscoito, gente. Porque vocês não estavam entendendo, vocês que estão do outro lado da telinha aí assistindo a gente, não estavam entendendo. Isso que é o fato de o biscoitar. A casa oferece desde de como ele se comportar na internet, como fazer ele ganhar dinheiro, toda a parte de estrutura pra ele poder dormir, pra alimentação. Então, assim, é o investimento. Darlão, o que você ganha com esse jovem? Vindo na sua casa e você vai dar comida, espaço, visibilidade pra ele. Pelo contrário, as pessoas não entendem, é muito importante. Tem o retorno, sim. Galera, e o bordão da mulher foi no Brasil inteiro, até fora do país, certo? Qual que é o bordão? Ops, bebezinha. Essa é a Bruder do Ops, bebezinha? Bebezinha, o Ops, luva de pedreiro. Por que eu criei o Ops? Porque eu queria atingir os famosos do mundo do funk, porque eu queria mostrar que eu gosto também muito de cantar. Então, era a minha forma como influencer chegar onde eu queria chegar, que era no mundo da música, produtora, viver estúdio. E você também trabalha o mental dessas pessoas na sua casa? Sim, porque, olha, eu vou te falar uma coisa. É tanto que a gente vai incluir agora, tá, dentro do nosso projeto, a psicologia pra artistas. Que é uma forma deles poderem falar. Porque, às vezes, eles estarem fora do lar dele por muito tempo, longe das famílias, às vezes tem problemas pessoais que eles acabam não querendo falar com os amigos ou falar dentro da casa, porque, às vezes, de repente, pode virar um vídeo de YouTube e tal. Então, eles acabam se limitando. E a gente, trazendo esse profissional, eu acho que a gente consegue dar um pouco mais de estrutura e respaldo a esses jovens aí que, muitas vezes, vêm da linha da miséria, passam fome e começam a ganhar muito dinheiro. Primeiro erro do influenciador digital. Ele começa a gastar dinheiro desordenadamente com balada, cachaça. Então, é essa a educação que a gente dá. O rolezinho ainda existe esporadicamente ou também morreu? Eu acho que o rolezinho, ele tá adormecido. Mas sempre sai uma chama. É um vulcão adormecido. O que mudou de 2014 pra 2024? Em 2014, os famosinhos não sabiam comercializar, não existia uma forma de ganhar dinheiro. Naquela época, não era monetizado além do YouTube. Hoje tem várias redes, hoje tem plataformas, hoje tem as publicidades. Então, hoje são N situações. Naquela época, todo mundo era famoso, mas todo mundo duro. Ninguém tinha um real pra comer no pastel da Dona Maria, cara. Essa era a verdade. Era super famoso. 300 mil seguidor e pedia carona pra ir pro rolezinho, irmão. Era essa a nossa realidade. Se eu tivesse essa arma aqui naquela época, se a gente soubesse a importância disso, se nós fôssemos orientados... Mas quando você tá num grande movimento, a última coisa que a gestão pública vai querer é que você seja orientado. Eles preferem jovens burros do seu lado. Entre as pessoas que você assessora, tem pessoas que vêm da classe A, classe B também? Tem. Tem filhos de empresários, de dentista, de médicos. Tem gente no Tamboré. Tem gente em Alphaville. O que eles não têm que você tem? A proximidade ao público de periferia, que é o fã mais fiel e verdadeiro. A linguagem tá próximo. Porque hoje o sonho da molecada não é mais ser jogador de futebol, não. Uns querem ser funkeiro, mas agora todo mundo quer ser influenciador digital, irmão. Todo mundo quer. É a profissão do século. Hoje tudo, tudo, está em volta disso. Então eles estão vivendo a melhor fase da internet, a fase comercial, a fase do dinheiro, a fase das grandes campanhas, das grandes empresas. Eu pego uma mega produção, faço um mega clipe e não dá nada. Eu pego um clipe, gravo com o iPhone 15, sem rebatedor, sem nada, no meio do sol explode. Sorte, talento, acho que muito mais carisma. Nós chegamos numa era que às vezes o feio é mais valorizado do que o bonito. é sem ter met.